Tá ruim, né, essa situação? Tá tudo caro? Tá tudo caro. Deixa eu te falar, a grande questão não é não gastar dinheiro, e sim como você gasta o seu dinheiro. Quer um exemplo prático? Já aconteceu de você ir lá e olhar a sua fatura do cartão de crédito e tomar um susto? Pois é, isso não é normal, não. Ou melhor, não deveria ser normal. E sendo bem sincero, se eu fosse escolher um vídeo pra ouvir lá quando eu tinha meus 15 anos, eu escolheria esse que você está prestes a assistir. O que eu fiz foi basicamente uma carta pra mim mesmo, e eu decidi compartilhar ela com vocês. E por que eu decidi compartilhar ela? Porque a gente vive em um país onde mais da metade das pessoas possuem dívidas. E isso não vem do nada, né? Isso é fruto de hábitos ruins e prejudiciais dissipados culturalmente ao longo de anos. Então vamos ver alguns desses hábitos que provavelmente você tem, mas nem sequer percebe. Primeiramente, vamos fazer uma reflexão. Pensa que você está em um restaurante chique, ou em um iate, ou no seu próprio jatinho, ou em tudo junto. Voltando à realidade, o que te impede de ter tudo isso? Simples, dinheiro. Você provavelmente sabe muito bem que não pode pagar por essas coisas. Então me diz, vem cá, mais perto, mais um pouquinho. Por que você divide seu celular em 300 vezes? O seu papel como dono do dinheiro deveria ser dar valor a ele. Você precisa controlar os seus gastos. E como que você faz isso? Anota, faz uma planilha no Excel, utiliza o Notion, que é uma nova ferramenta que tem aí, que é muito visual. Inclusive, muitas pessoas chamam de segundo cérebro. Dá o seu jeito, mas você precisa ter o controle. Inclusive, a gente aqui fez um template automatizado pra você tomar conta de todas as suas receitas, gastos e investimentos lá no Notion. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse. Mas enfim, dá o seu jeito de controlar a sua vida financeira. Esse é o primeiro passo. Básico, mas que poucas pessoas seguem. Outro erro muito comum, quando o assunto é finanças pessoais, é comprar o que for mais rápido. Pensa naquele clássico exemplo de frete. Você tá lá, fazendo compras online, visitando a internet, etc. Viu um tênis que você quer comprar. Aí você tem duas possibilidades de frete na hora de escolher lá. Um frete que vai ser gratuito, mas vai chegar daqui a 14 dias. E tem um frete que ele é urgente, sedex. Pacto ultra, mega, hiper, magnífico. E ele vai chegar em dois dias. Mas só que pra isso, você precisa desembolsar 30 reais adicionais. E não vai ter mais o frete grátis. E aí você que tá ansioso pra pegar o seu tênis, sair correndo pelas ruas da sua cidade, faz? É, você vai lá e paga 30 reais pra chegar amanhã na sua casa o tênis. Cara, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias pra você ter o seu tênis a mais ou a menos. Simplesmente não vale o seu dinheiro. Fato seguinte, controla essa ansiedade aí. Porque simplesmente 3 dias, 4 dias, 2 dias, 5 dias, 10 dias a mais. Não vai fazer diferença. Se você ainda tem o tênis e vai utilizar ele, por que diabos você ia pagar mais pra ter o tênis alguns dias antes? Simplesmente não faz sentido, mas muitas das nossas decisões financeiras são tomadas com base na emoção e não na razão. Outra coisa que você aí tá fazendo, e eu sei que você tá fazendo, é não ter controle nos seus gastos de cartão de crédito. Atrasar a fatura de cartão de crédito. Isso aí, eu não vou nem me alongar nesse tema, porque você sabe que tá fazendo bobagem. Os juros de cartão de crédito, atraso de fatura, etc, etc, são das coisas mais absurdas que existem no mundo. Se os juros compostos, quando utilizados a seu favor, podem te levar a lugares maravilhosos de riqueza, de chegar no seu primeiro milhão de reais, o que acontece é que os cartões de crédito, os juros sobre os cartões de crédito, eles são o efeito contrário. Ou seja, eles te atrasam exponencialmente no processo de construção de riqueza. Tanto tenha juízo na hora de utilizar o seu cartão de crédito. E eu, pessoalmente, conheço diversas e diversas pessoas, inclusive nos comentários aqui, que falam, nossa, tenho dívida no cartão de crédito do Bradesco, posso abrir conta em outro banco, etc, etc. Isso é muito normal, tá? Não faça isso, não seja uma dessas pessoas. Vai gastar dinheiro no cartão de crédito? Tenha consciência e controle os seus gastos. E você sabe também que muitas pessoas não fazem as pesquisas básicas antes de comprar qualquer tipo de produto. Então, exemplo básico. Vou lá no posto de gasolina e eu chego lá e falo assim, nossa, qual será que tá valendo mais a pena, hein? É gasolina, ó? Aí você vai lá, conversa com, fala com o frente, diz, ei, tá valendo mais a pena o quê? Aí ele vai te falar uma coisa, o outro vai te falar outra, você vai olhar na internet, a internet vai te falar uma coisa, mas talvez durante essa pesquisa na internet você vai chegar num aplicativo que vai ser muito útil na sua vida. Você vai simplesmente entrar no aplicativo e ver qual que tá valendo mais a pena. Você coloca o preço da gasolina, o preço do álcool, você vai ver se naquele momento tá valendo mais a pena você colocar um ou outro. E o mais interessante, isso tudo é o nome do aplicativo, que se chama Alcool Gasolina. Digita aí na sua loja de aplicativo que você vai descobrir. Eu poderia te falar que a conta aqui é muito simples, né? Mas, utilize o aplicativo, mais fácil ainda, não corre o risco de você errar nenhum tipo de conta e você vai estar mais seguro na hora de abastecer seu veículo. Então, isso também serve pra diversas outras coisas. Utilize site de comparação de preço, como por exemplo Buscapé, como por exemplo Zoom, como por exemplo Promobit e diversos outros. Mas pesquise antes de fazer uma compra, dê valor ao seu dinheiro. Outro hábito que é muito ruim quando a gente fala de educação financeira, de finanças pessoais, é comparação. E não a comparação de preços, essa é positiva, igual a gente acabou de falar. Mas sim a comparação das suas finanças com a dos outros. Exemplo básico também, sempre com exemplo, né? A gente tá sempre com exemplo. Mas exemplo básico, eu tô ali com o meu amigo Dudu, que tá ali atrás, e eu vejo que ele tem um relógio, é um bonito, coisa bonita, coisa linda. Aí eu falo assim, pô, ele comprou esse relógio bonito, caramba. Mas, pô, ele ganha a mesma coisa que eu. Então, como é que ele tá comprando esse relógio bonito ou não? Alguma coisa errada. Começou comparando, começou se comparando, falando, nossa, aquela pessoa tem aquilo que eu tenho, que eu queria ter e não tenho. Como que isso é possível? Aí você começa a querer comprar, aí você começa a querer comprar um negócio que você nem quer pra aparecer, pra se comparar e aí por aí vai. Então, é o que eu volto a dizer. É tudo uma questão de emoção. Na maioria dos erros que as pessoas tomam do ponto de vista financeiro, é quando elas colocam a emoção na frente da razão. Portanto, a comparação é um caminho muito ruim pra você seguir, não só do ponto de vista financeiro, mas pra sua vida inteira. Se você não se comparar com quem você era ontem, com o que você tinha ontem, e ficar se comparando com o que as outras pessoas têm, isso é um ciclo sem fim, né? Porque você vai se comparando, você vai subindo, você vai se comparando com outras pessoas que estão também com mais dinheiro, você vai se comparando, você vai se comparando, você vai querer chegar onde? No Bill Gates? Então, tenha a ambição, obviamente, tenha essa ambição de ir atrás demais, mas nunca simplesmente pela comparação, porque isso vai te levar pra buracos gigantescos. Outro hábito que é muito comum, porém muito maléfico para a sua vida, é a impaciência. E aí, obviamente, também vai além das questões financeiras, mas quando a gente fala de dinheiro, isso fica ainda mais palpável, isso fica ainda mais presente na nossa vida, porque você sabe muito bem que é muito melhor você comprar um produto à vista e, assim, ter juntado o dinheiro antes de você fazer a compra, do que você comprar e parcelar e pagar no futuro. Isso é óbvio, por diversos motivos. O primeiro deles e também mais evidente é que você consegue preços melhores quando você está com o din-din no bolso. O segundo é que você consegue utilizar a rentabilidade a seu favor, os juros compostos a seu favor, o produto financeiro que você vai colocar o seu dinheiro ali vai te dar rendimento, enquanto você poderia estar só pagando parcela ao invés de estar investindo. Então, mesmo que alguns dias antes você conseguiria chegar no valor total da compra antes se você juntar o dinheiro ao invés de parcelar a compra. Então, tenha calma, não vai ser um mês a mais com uma televisão um pouco mais velha, dois meses a mais com uma televisão um pouco mais velha, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tem essa noção de rentabilidade, de juros compostos. Então, quando você junta antes de comprar, você está fazendo um favor para o seu bolso. Não seja impaciente. Tenha paciência, junte dinheiro e depois você toma suas decisões financeiras. Nunca faça isso e sai parcelando 300 vezes. Ah, mas parcela aí sem juros. Cara, aí são duas coisas. Realmente, matematicamente, financeiramente, vale a pena você parcelar sem juros, tá? Isso é uma verdade. Entretanto, contudo, todavia, isso só faz sentido se você for uma pessoa que seja responsável e consciente financeiramente. Isso é uma parte muito pequena da população. Então, via de regra, é melhor você juntar, pagar à vista, negociar desconto, porque vai ser melhor para o seu bolso. Agora, se você for uma pessoa muito consciente, aí, obviamente, você pode sim fazer o parcelamento. Você já teve aquela dúvida de ir comprar um negócio e pensar assim, nossa, mas será que eu vou conseguir pagar por isso que eu vou comprar? E, no final de contas, você vai lá e compra do mesmo jeito. Pois bem, você deve começar a gastar de consciência limpa, e não com aquela consciência pesada. Nossa, parece que você compra uma sapatilha, coloca aqui em cima de você, caiu, porque consciência é pesada. Não, chega disso. Você vai começar a comprar essas coisas só quando você tem certeza, já tem o dinheiro e tem a consciência limpa para comprar. sempre, sempre, pelo amor de Deus, tá? Porque, senão, quando você tem a consciência pesada, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu não vou conseguir pagar? É porque você não vai conseguir pagar. E, antes de mais nada, porque você não tem controle da sua vida financeira. Portanto, tenha controle da sua vida financeira e gaste apenas quando você sabe que pode gastar. Outro hábito que muitas pessoas possuem é o de relativizar gastos. Mas, Gustavo, o que é relativizar gastos? Antes de mais nada, você sabe muito bem que todo mundo gasta dinheiro com lazer. seja qual for o tipo de lazer. E aí, cada um tem seu hobby, né? Tem pessoa que gosta de ir para a festa, tem pessoa que gosta de ficar jogando videogame, tem pessoa que é fanático com cinema e assina zilhões de streamings, tem pessoa que faz de tudo quanto é o tipo de coisa. A grande questão é você emocionar no seu hobby. O que significa emocionar no seu hobby? Você já deve entender do que se trata. Se você é fascinado com alguma coisa, gosta muito de alguma coisa, você sabe do que eu estou falando. É, por exemplo, eu tenho dinheiro para comprar um jogo de Playstation, por mês, tá? Tenho dinheiro para isso. R$200,00. Eu reservo para comprar um jogo de videogame, todos os meses. E aí, eu vou lá, compro um jogo e falo assim, pô, mas não gostei muito desse jogo, vou lá e compro outro. Emocionei. Emocionei. Entendeu? O cara que vai na festa, ele vai com R$100,00 no bolso, ele gasta R$100,00 no bolso e ainda gasta no cartão e não sei mais no quê, pega dívida e por aí vai. Então, a grande questão não é o tipo de hobby. A grande questão é se você se planeja para executar esse hobby, para ter uma verba para esse hobby e seguir essa verba para esse hobby. E aí, a relativização é o seguinte. Eu vou lá, vamos supor que eu estou aqui no supermercado. Aí eu vou lá e pego um refrigerante novo que está no mercado. Promoção de abertura. R$9,00 a latinha. Um refrigerante que não tem açúcar, orgânico, mesmo gosto. Propaganda linda. Aí você foi lá no supermercado, você comprou, pagou R$9,00 no refrigerante. Aí chegou no queijo de R$35,00, você fala assim, mas já gastei R$9,00 no refrigerante, né? Então, vai de R$35,00 mesmo. Relativizou. O que o queijo tem a ver com refrigerante, meu amigo? Não é só porque você já fez uma bobagem lá atrás que você vai falar, já que eu já fiz essa bobagem, deixa eu fazer outra aqui. Não. O erro, então, de qualquer forma, não é o gasto, e sim a extrapolação, ultrapassar os valores destinados para aquele tipo de despesa. O último, mas não menos importante, é o de não investir. Esse hábito aí acaba com qualquer um. Você está sabendo que o longo prazo nos investimentos é o longo prazo matemático, né? O longo prazo dos juros compostos. Quando você utiliza essa força a seu favor, você tem uma grande aliada contigo. Mas quando você joga contra, como, por exemplo, o cartão de crédito que eu já falei para vocês, isso está jogando contra, né? Se você atrasa fatura juros em cima de juros, está jogando contra, porque você vai ter que pagar esses juros. Mas quando você está investindo, você está colocando os juros no seu bolso, né? Você está jogando a favor dos juros compostos. É isso que você tem que fazer, porque essa é uma força gigantesca. Porque, por exemplo, quando você pega os dividendos de bolsos de valores, de fundos imobiliários, e reinveste, você está utilizando os juros compostos exponenciais ali para você. Então, sua rentabilidade acaba que fica melhor. Por quê? Porque você está reinvestindo o que está entrando no seu bolso. É isso. Essa é a beleza do negócio. Então, sempre invista. E não investir vai te fazer ficar dependente de um sistema previdenciário quebrar. E se você quiser aprender como você vai investir o seu dinheiro, é só ver esse vídeo. Tchau!